Música Se tem uma coisa que somos especialistas é em receber e abraçar gente de qualquer lugar. Desde que a nossa história começou a ser contada, o Brasil é destino de busca por terra firme. Vieram os portugueses, em seguida os povos escravizados da África, que aqui se juntaram os nossos indígenas, formando o tripé da culinária nacional. Mais tarde, chegaram italianos, franceses, chineses, libaneses, todos carregando um arsenal cultural próprio, que foi se incorporando ao nosso. E assim, desse caldeirão borbulhante, nasceu a gastronomia brasileira. O processo inevitável da miscigenação nos fez coloridos e diversos. Um mundaréu de culturas, uma mistura, uma confusão. Criamos laços profundos em nossas cozinhas, aprendemos e ensinamos. E assim, à base de tantos povos, nascemos brasileiros. Somos, em nossas cinco regiões, um prato cheio. Um prato que transborda as influências vindas de todos os cantos do planeta. Norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste. E de um canto ao outro, a mandioca, mani, maniva, macaxeiro, aipim, alimentam o povo rico e o pobre. Nos une como nação, fazendo a mágica de engrossar o que é ralo e aumentar o que é pouco. Farinha, biju, tapioca, goma, tucupi, polvilho. A mais brasileira das raízes é o símbolo máximo do nosso poder criativo. E esse Brasil, que gosta de gente, que faz comida regada a afeto, está pronto para abraçar o mundo. Levar nossa verdadeira comida para os cinco continentes. Valorizando nossos ingredientes, temperos e modos de fazer. Café, açaí, cacau, cachaça e dendê. Vai ter acarajé, churrasco, pamonha e farofa. Vai ter doce de leite, pão de queijo, carne de sol e barriado. Vai ter a nossa essência em cada prato, em cada receita. E os nossos cinco chefes embaixadores, Morena Leite, Janaína Rueda, Manu Bufara, Paulo Machado e Saulo Jennings, abrem os braços para vocês. É hora da gente voltar para o mundo, alimentar os povos mais distantes e dizer Vocês estão dentro de nós, porque o Brasil é o mundo inteiro. Música Música Legenda Adriana Zanotto